Para os espectadores, é uma transmissão que se efetiva diretamente de Uberaba, Comunhão Espírita Cristã. Solicitamos apenas a figura respeitabilíssima do médium Chico Xavier, uma sua palavra ao grande público de São Paulo. Nós estamos na Comunhão Espírita Cristã de Uberaba, muito honrados e muito reconhecidos pela visita dos nossos amigos do Canal 4. E pedimos permissão a eles, os amigos que nos visitam com tanta grandeza de alma, nós pedimos a eles licença para saudar aos nossos companheiros de São Paulo e agradecer a esses corações generosos e queridos, querida cidade de São Paulo, que nós todos, os brasileiros todos, amamos e respeitamos tanto. Nós pedimos permissão para, com as nossas salvações, enviar a todos os nossos amigos, os nossos profundos agradecimentos por tudo que recebemos, por tudo que recebemos, de cada coração, que nessa cidade representa o ideal de amor em nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos assinalar para o público telespectador, que os olhos do médium Chico Xavier, como sempre se apresenta nesses instantes, estão cerrados, ainda por sobre o mesmo, pouco abaixo de sua fronte, como vem a sua mão. Não lê, portanto, aquilo que está escrevendo neste exato momento. É uma reportagem, senhoras e senhores, que estamos realizando para a sua televisão, Tupi, canal 4 de São Paulo, quando estamos transmitindo, ainda é de ouverá-lo, diretamente da comunhão espírita cristã. Vamos aguardar os enrolar dos trabalhos e já agora, no seu estado natural, o médium Chico Xavier vai fazer a leitura da mensagem que há pouco psicografou diante das câmeras da sua televisão Tupi. Auxiliarás por amor, auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade e dos que te induzam a liberdade e dos que te induzam a liberdade e dos que te induzam a crer, seja a vida um fardo de desenganos. Adotarás a disciplina por norma de ação na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos que te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste acima de tudo da bondade com que te agasalharam no coração. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados. Não remuneraste a teu pai pelo teto em que te guardou a meninice. Não compraste a afeição dos que te equilibraram os passos primeiros. E nem pagaste o carinho daqueles que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Reflete nas raízes de amor com que o todo misericordioso nos plasmou os alicerces da vida e colabora onde estejas para que o bem se erija por sustentáculo de todos. Enxergarás os que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudarás aos menos bons para que se tornem bons e auxiliarás aos bons a fim de que se façam melhores. Se a perturbação te dificulta o caminho, serve sem alarde e a trilha de libertação se te abrirá propiciando-te acesso à frente. Se ofensas te apedrejam, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre na certeza de que a bondade com a força do tempo é a mola natural de todos os reajustes. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele que serve, o samaritano da benção, o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda quando te vejas absolutamente a sós no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que certo dia um anjo na forma de um homem escalou um monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício. Mas porque servia e servia, perdoando e perdoando, fez-se nas trevas da morte o sol das nações em perenidade de luz e de amor para o mundo inteiro. Emmanuel